Toda Roupa Pode é uma série de 10 vídeos onde eu converso com pessoas icônicas sobre... Moda, estilo, identidade, liberdade e arte. Eu amo! E a minha convidada é Rai Neon. Eu criei um blog com 15 anos. Desde a época que eu ia mudar o Orkut, eu era uma pessoa que adorava tirar foto. E de 15 anos eu pedi uma câmera pros meus pais. E aí eu começava a me montar em casa mesmo pra poder fazer foto minha. E aí, deu certo quando eu achei que não fosse dar certo. Quando é que foi o seu momento? Essa primeira vez que você realmente chega e fala assim, ó, é você quem eu sou, só mesmo, porque eu não tenho tempo pra outras coisas. Sinceramente, vocês estão aí querendo dizer como é que eu tenho que ser, como é que eu tenho que me vestir. Não, foda-se. E aí? Eu passei muito tempo fazendo mexa-loura no meu cabelo. Comecei a alisar meu cabelo com 8 anos. E eu usava umas roupas que não tinham nada a ver comigo, porque eu queria me enturmar. E eu percebi que eu tava tentando entrar num grupo que as pessoas nem se importavam comigo. Mesmo tentando, as pessoas percebiam que eu não pertencia ali, sabe? E aí com 10 anos eu tive um surto muito doido de férias. Voltei das férias com meu cabelo pintado de papel crepão de vermelho. Eu comecei a só usar, tipo, maquiagem pesadona e me vestir da forma que eu queria me vestir. E aí com 12 anos mesmo, eu pintei meu cabelo de roxo. Que bafo! E toda hora era uma advertência diferente lá em casa. Porque Raíces não está cumprindo com as regras do uniforme. Porque eu chegava, pintava meu tênis de esmalte, colava tudo que era tecido, usava camada de roupa pra poder esconder o uniforme. E essa foi minha brincadeira desde sempre. E foi incrível, assim. Porque imagina eu, uma menina gorda desse tamanho, com uma saia de tutu de bailarina lilás, uma meia-rastão, o coturno de PM, que era do meu primo, com uma blusa do Iron Maiden, uma tiara, várias mechas roxas no cabelo. Com 13 anos. Toda roupa pode. É isso. Aí você vem me dizer que tem regra de moda? Quando você começa a se relacionar melhor consigo, velho, parece que o mundo se abre. Não é? Tipo... Minha vida mudou, assim, de verdade. Porque quando na escola eu não tinha nenhum amigo, eu descobri um mundo maravilhoso na internet. Onde tem gente de tudo que é tipo. E é claro que tem pessoas que são maldosas. Mas se você olhar com carinho, o carinho chega. Eu acho que eu encontrei uma rede de apoio muito grande na internet. Quando você é... Quem você é, você mostra isso, você impacta as outras pessoas. A moda é isso, né? A moda incomoda, a arte incomoda. Que tipo de afirmação, assim, estética, você acha que precisou fazer pra se sentir feliz? Feliz mesmo quando eu comecei a parar de ter vergonha do meu corpo e mostrar quem eu era. Mesmo eu sempre amando moda, eu sempre usava ela como um artifício também pra esconder. Tipo, eu não podia usar a barriga de fora, eu não usava short curto, não mostrava o meu braço. E quando eu me libertei dessas coisas e comecei a entender que uma gorda de crópede não é moda, é política, minha vida mudou. E aí eu lembro que uma menina da turma tava falando Ai, como é que a Raíssa tem coragem de chegar aqui de calça legging e crópede sendo imensa do jeito que ela é. E aí, quando eu soube disso, no dia seguinte, eu fui com a barriga de fora de verdade, com o meu umbigo de fora. Porque se na faculdade de moda as pessoas têm esse pensamento e na própria faculdade de moda a gente não tem manequim tamanho gordo, como a gente quer que o mercado mude, né? Sim. E isso num mundo onde mais de 50% da população está acima do peso. E a gente continua sendo invisibilizado, então a gente precisa mostrar, ter representatividade e mostrar que gordo pode sim, que toda roupa pode, que todo corpo pode, que todo mundo pode. Eu sou muito feliz por ser a menina que a Raíssa de 13 anos precisava que eu fosse. Quando eu tinha 13 anos eu não tinha nenhum referencial de mulher gorda. Uma mulher gorda não precisa vestir um saco de batata, que existe moda pra gordo. A função da roupa não é te emagrecer. A função da roupa é expressar quem você é. Cagando, se eu tô parecendo mais curta, mais gorda, mais magra. Hoje em dia, eu escolho a roupa mais apertada, mais prostiranha de todas. Porque pra mim, eu não vou ficar escondendo meu corpo assim, minha vida inteira escutando que eu tinha que esconder quem eu era. E agora eu quero mostrar quem eu sou. Usar decote mesmo, usar um topinho aqui, tapando apenas a pornografia. Exatamente. Exatamente! Exatamente! Eu adoro tudo que é colando, assim, vinil, cirrê. Hoje nós temos o caso da Raíssa, que ficou 14 anos no armário, um pouco reprimida, um pouco puta da vida. Hoje em dia, ela só usa vinil, peruca, lantejula, paeta e cobras, oito piercings, e aceitem. E é isso. E é isso mesmo. Nossa, a vida é muito curta pra ser uma pessoa só. Essa minha paixão por moda começou porque eu não tive acesso a ela. É uma coisa básica que normalmente, né, as pessoas têm. E a gordofobia não é sobre as pessoas acharem bonito ou não o corpo gordo. É claro, isso aqui também existe, né, por causa de todo um padrão de beleza. Mas é você não ter acessibilidade. Por isso que é difícil ser assim, piedade. É, muito difícil ser uma mulher closeira. Tenha piedade. Eu gosto de fazer uma sobreposição de cor porque mais é mais mesmo. Eu gosto de cor chapada e ela é muito forte, né, rainéon. E eu amo muito transparência, assim, eu acho que dá pra fazer muita sobreposição que fica muito legal, né, que você coloca por baixo. Ou você pode usar ela só mesmo com sutiã ou sem sutiã, dependendo da sua ousadia. Adoro calça larga de boca de sino, assim. Quanto maior a boca, mais minha cara, tipo, mais exagerado possível, tudo. Muito brilho. Eu sou a louca da lantejoula. Assim, qualquer tecido de lantejoula que brilha assim, ó, eu tô em desespero. Essa bota aqui, então, ela tá amando. Eu tô aqui assim, por que eu não calço 41? Vamos aproveitar, então, toda essa produção pra gente ter um desafio, que é o seguinte, você tem que usar um jeans e uma base branca. Como quiser. Você vai, pá, joga uma botinha, joga uma peruca, joga uma corrente, joga isso aqui lá, uma plataforma. Porque jeans e branco não precisa ser tão básico assim, não é mesmo? Toda roupa pode, é livre. Arrase. Ai, luz. Controle assinante. Ah, tá? tá? Ah, no? Ah, Cô? Ah, Ah, tá? Ah, tá? Ah, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.